Oi para todo mundo, eu sou Mariane, sou do canal Truques Rápidos e hoje eu fui convidada pela Joilma do canal Joicozinha Prática para fazer um vídeo Então antes disso eu já vou logo pedir para vocês clicar no link que eu estou deixando para vocês conhecerem meu canal Se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal da Joicozinha Prática Se gostarem por favor curtam, comentem, compartilhem que a gente faz com muito carinho para vocês, tá certo? Então a receitinha de hoje é esse café aqui, o cremoso, gente, ele é maravilhoso Eu sou suspeita para falar dele porque eu faço ele direto, direto, direto Eu adoro e é tão fácil, tão fácil, tão fácil, vocês vão ver, vocês vão ver agora, tá certo? Então um beijo, espero que tenham gostado Pessoal, então vamos lá começar nossa receitinha Então, para essa receita, para esse café cremoso, a gente vai utilizar 50 gramas desse café aqui Eu estou usando essa marca aqui, vocês usam a marca que vocês quiserem, tá certo? 50 gramas, tá bom? Café solúvel 2 xícaras de açúcar A xícara que eu estou usando é essa daqui, ó E a mesma medida de água quente, tá bom? Então minha água já está quente, eu vou colocar aqui na batedeira, certo? Vou acrescentar o café É uma receita muito fácil Vou acrescentar o açúcar Depois disso, só começar a bater Gente, a gente vai deixar batendo aqui por cerca de 15 minutos Porque quem vai dar a cremosidade do café é a batedeira, tá certo? Então vamos lá Gente, olha só como está ficando Esse café é maravilhoso E o cheiro? Vou voltar lá Pronto pessoal, então depois de 15 minutos, ó, está aqui nosso café Gente, eu queria que vocês sentissem o cheiro desse café É maravilhoso, tá vendo? Os 15 minutos que a gente passou aqui Foi fazendo isso aqui Quem deixa essa cremosidade aqui é a batedeira Então depois disso, ó, é só vocês pegarem Colocar numa tapaué, num depósito qualquer de vocês E coloquem na geladeira E aí não se preocupe que ele não vai congelar de forma nenhuma Todo dia de manhã vocês pegam um pouquinho Coloquem na xícara, coloquem leite E pronto, mexam e ele vai ficar super cremoso Maravilhoso, tá certo? Pessoal, então eu trouxe aqui pra vocês verem É, que ele não congelou Aqui está de um dia pro outro, ó Passou a noite no congelador E eu vou pegar aqui, ó Bem crocantezinho ainda Leite quente Mais uma colherzinha Ele fica como se fosse sorvete Olha que delícia E é isso, gente Vocês vão dar retenho aí até Ficar o ponto que vocês querem, tá certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Dê um like Dê um like